Serenata, cantada pelo Mário, pra casa é de sorriso de aneiro. Meu amor de desertar, ai como beija o mar, o luar, se o mar suspira e geme e treme, e no alto o céu sorrindo, acorda pra janela, estela. Música Desperta, adorme toda a natureza, que beleza, venho unir a tua voz, a minha voz, em filírios violetas que cantemos, cantaremos como dois infelizes hoje nós. Ai como beija o mar, o luar, se o mar suspira e geme e treme, e no alto o céu sorrindo, acorda pra janela, estela. Música No seu leito de seta, adorme quieta e o seu poeta, canta pra seu sono suavizar. Dorme, eu cantarei um canto d'ave, como sua ave, que gorgeia de amor, bitando o luar. Ai como beija o mar, o luar, se o mar suspira e geme e treme, e no alto o céu sorrindo, acorda pra janela, estela. Música A senhora amanhã, então se porta a sua porta, a visão que se amava no abandono, dirás ao ver estela, que sou eu como morreu, o roxo no que se malava ao sono. Ai como beija o mar, o luar, se o mar suspira e geme e treme, e no alto o céu sorrindo, não abra as janelas, estela. Música 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 Música